Fala aí rapaziada, família, começando mais um vídeo pra vocês aqui Tive o longo do trabalho, já tive o outro Barcelona, tô muito cansado Porque ainda sexta-feira eu tenho que arrumar um negócio na minha moto aqui, trocar a relação dela Então, já sabe rapaziada, quem se enxergar nesse vídeo aí, deixa seu joinha Se inscreve no canal, compartilha com os amigos E ativa o sininho aí pra receber todas as notificações Porque o YouTube não tá entregando nossos vídeos pra vocês aí Então ativa aí, se for o caso, se inscreva no canal E se for, vai se inscrever no canal de novo Porque o YouTube tá sacaneando com a gente aí Não tá dando notificações, não tá mandando nenhum vídeo pra vocês Então eu espero que vocês gostem do vídeo Então siga aí deixando aquele joinha, compartilha com os amigos E aí sim rapaziada, vou mostrar pra vocês aí Eu tô colocando aqui a relação da minha moto Quem tiver alguma dúvida aí, um tutorialzinho aí básico Quem tiver alguma dúvida aí do Fred, como ficou, como foi A gente vai tá aí, se inscreve lá no meu Instagram lá Que me forem só nos comentários aqui também Que eu vou te comentar pra vocês Beleza rapaziada, firme Então vamos que vamos, hein Vou mostrar pra vocês Aqui tá aí ó A relação nova A corrente Tá tudo aí ó O fião E... E é isso aí rapaziada Acompanha nós que vamos que vamos, hein E aqui ó Minha relação não tá muito ruim não Mas ela deu algum ponto de mim rapaziada Então eu vou colocar Deixa eu ver aí ó No Brasil ainda O dia em relação mais velha é essa E aí de boa Mas eu vou trocar rapaziada Porque ela... Eu acho que ela empenou alguma coisa Então eu vou trocar É isso aí rapaziada Pede nós Se inscreve no canal E tamo junto, hein Vamos que vamos Eu vou pôr o telefone ali E vou começar a mesma hora Rapaziada, o bagulho aqui tá sujo pra caramba Dizendo aqui a tampa Vamos limpar aqui Mas tá sujo, sujo, sujo E vamos Tirar aqui as minhas coisas Vamos tirar a bola também Vamos tirar a bola 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 Sabato E vai estudar, hein Aí, rapaziada, ó Já estou aqui de roupa agora Agora sim eu posso Tentar aqui, hein? Agora, mão na outra Vamos montar tudo E trocar essa relação Vamos ver o que vai fazer Vai acompanhando Galera, acabei de tirar aqui a roda A roda já está aqui Acabei de tirar aqui a roda E agora E eu vou tirar aqui a roda E eu vou montar tudo E eu vou tirar aqui E eu vou tirar aqui a roda 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 Vamos lá. 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 Ativa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.